Música Bem-vindos ao Machu Fado para a Especiar No programa de hoje eu vou falar sobre dois encadernados da DC Que ok, não são tão novos, mas foram lançados nesses últimos seis meses pelo menos Batman e os Renegados Vol. 2 e Liga da Justiça Dark Vol. 3 São encadernados interessantes, todos estão dentro daquele ano dos vilões Mas eu acho que eles têm uma independência bem interessante Os autores souberam trabalhar esse ano dos vilões Que foi tão prejudicial a todo o universo da DC Bem, começar com Liga da Justiça Dark Vol. 3 Aqui a gente vai ter as edições 13 e 19 com James Tynion IV nos roteiros Já é mais ou menos que uma despedida do James Tynion IV Porque o próximo arco ele vai dividir com Han Han é um nome, é uma contração de um nome indiano Que é difícil de falar Então no próximo encadernado deixa eu me estrepar com esse nome Mas esse é o último arco dele sozinho E ele mais ou menos vai dar uma finalizada naquela história da Guerra da Magia O que aconteceu na edição passada? Nas edições passadas a gente estava vendo aquele carinha que veio de uma realidade paralela Que estava destruindo completamente a magia Matou vários dos magos E a Liga da Justiça Dark Que é o nome genérico para o destacamento mágico da Liga da Justiça Encabeçado pela Mulher Maravilha Tentou resolver a situação Estou falando essas coisas de genérico porque antes a gente tinha vários nomes Vários supergrupos Tanto na DC quanto na Marvel Mas agora as coisas são reduzidas àqueles nomes principais como Liga da Justiça ou Vingadores Todo mundo é Vingador, todo mundo é Liga da Justiça, todo mundo é X-Men Não tem os microgrupos que existiam e às vezes eram até mais interessantes Eles tinham certa independência Enfim, por causa dessa grande marca que vem atrás A gente acompanha essa história que embora vai trabalhar com o final de fase Ela não é apressada Ela vai aos poucos Inclusive ela mostra logo no início das primeiras edições Aqui da edição número 13 da mensal Nos Estados Unidos da Liga da Justiça Dark Algumas origens secretas A começar pelo Senhor Destino Eu sempre esqueço em gás quando o nome dele Mas a gente tem o Senhor Destino Depois a gente tem o Constantino E tem uma participação especial dos Atara Guiando alguns dos acontecimentos E é todo o encadernado Ele tem uma ambientação de terror muito bem construída Para um cenário super-heróico Ainda é um cenário super-heróico Mas tem esse background de terror Que casa muito bem com a história Ainda tem algumas ligações com a versão maligna da Legião do Mal Lá do Lex Luthor E tem sua influência aqui, por exemplo Ele fazendo o próprio Lex Luthor Fazendo um trato com a Circe Então o ano dos vilões Ele vai afetar a Liga da Justiça Dark Mas o Jamie Stunham IV Ele tem um domínio das suas histórias Um domínio narrativo tão bom Que ele consegue sambar Nessa mão editorial Que sempre pesa E traz uma história bem interessante Bem voltada para aquilo que ele está trazendo O lance da magia O lance psicodélico Um pouco da magia Psicodélico não Acho que é mais para o surreal A gente vai acompanhar essencialmente Uma investigação para resolver Essa situação da guerra, da magia Eu só não gostei da parte final A última edição Porque a história Ela vai se envolver Para uma batalha bem grande Com esses vilões Mega fodões E aí quando chega A última edição Específico Ela vai ficar alternando Com a batalha final Da Liga da Justiça Contra a Circe E uma conversa da Diana Com um morcego humano Em tempos diferentes Que acho que não casou legal Com a continuidade Com na verdade O ritmo que estava sendo proposto Até então Por esse arco Fora isso Que eu não gostei muito A história foi bem Foi bem interessante Bem Teve um desenvolvimento Bem legal Desse título Depois da Liga da Justiça Dark Vamos para Batman e os Renegados Essa história Eu tinha Nessa revista Eu tinha comprado Pela Amazon Numa pré-venda Mas Ela foi cancelada Agora não sei se fui eu Que cancelei ou não Eu só sei que Bem No fim eu não tinha lido Ela saiu em novembro De 2020 E aí eu corri atrás Agora Em fevereiro Meados de fevereiro Que eu lembrei Nossa Estou esperando o número 3 Mas o volume 2 Eu ainda não li Enfim Os Batman e os Renegados Vai ter edição 7 a 12 Mais anual Mais uma Ediçãozinha Que chama Cursed Comics Cabalcade Um encadernado de 192 páginas Na época que a gente podia comprar Um encadernado de 192 páginas Por R$29,90 Até pela Amazon Acabava saindo por R$25 E essas coisas Batman e os Renegados Era uma série Bem interessante Eu acho que Muito pautada na ação Mostrando o grupo Um grupo alternativo Dos Renegados Que faz referência Aos Renegados dos anos 80 Com o Batman Com o Batman Guiando Mas não tão diretamente As histórias E com personagens Que são bem secundários Secundários Não por serem desinteressantes Ou desimportantes Mas que acabaram ficando Em segundo plano Ao longo das histórias Da DC Pós Pós 952 Tem a Katana Tem o Raio Negro Por exemplo E a Spoiler Que são Então entre os principais Junto com o Sinal Que é Criação agora Mais recente Eu falo Era também Porque tem só mais um Encadernado A revista foi cancelada Nos Estados Unidos Mas O autor Que é o Brian Hill E o Dexter Soy A dupla O Dexter Soy Faz os desenhos De todas as edições Esses dois conseguiram Trazer Uma história Bem interessante Um arco Que vai se encerrar Em 18 Acho que são 18 partes Muito bem amarrado E é uma História de ação Essencialmente E funciona Como história de ação Bem Deixa eu mostrar um pouco Da arte Da revista Essa aqui é uma Uma história extra Que está no anual Vai ser focado Na Katana E no Raio Negro Na verdade Mais na Katana Entrando No mundo Dos espíritos Que está dentro Da espada dela Ela vai conversar Com o marido dela E o Raio Negro Vai ficar no mundo Terreno Evitando Que a Katana Seja morta E bem Dando sobrevida E dando tempo Para ela resolver A situação dela O resto das histórias As outras 12 edições É o supergrupo Né? Esses renegados Lutando contra O Hazal Gu Que também está liderando Um outro supergrupo Em paralelo Querendo Traçar aqueles planos De dominação mundial Que o Hazal Gu Adora fazer Bem É basicamente Uma série do Michael Bay Mas no bom sentido O roteiro Ele se fundamenta Em inúmeras E seguida Seguida Sequências De ação Batalha Muita explosão Tem um fundinho De discussão De roteiro De diálogo Mas essencialmente São batalhas E explosões Uma atrás da outra Com uma coisa Levando a outra Tem alguns momentos Mais cronológicos Por exemplo O Superman falando Nessa parte Um diálogo dele Com o Batman Onde o Batman Fala tudo o que ele passou Na revista mensal dele O Superman fala Tudo o que ele passou Na mensal dele Para contextualizar A história Mas os dois Nem precisavam estar Que eu acho Que o resto Dos renegados Eles conseguem Se desenvolver De uma forma Independente Muito, muito bem São dois grupos A Catana e o Raio Negro De um lado A Cassandra E o Sinal do outro Tentando ser As duas duplas Elas são influenciadas A todo momento Pela Hazal Gu Mas no fim Eles vão acabar Se unindo A conclusão Como eu disse Vai ficar Para o próximo encadernado Aqui está uma batalha A cena clássica De batalha final E vai ficar Para o próximo encadernado Que aqui eu anotei Na verdade Foi cancelada A revista Na edição número 17 Então tem cinco números Só para sair É um encadernado Pequenininho Para dar a conclusão Dessa saga Eu acho que é fácil De concluir Não é uma história complexa Na verdade Até 17 números É bastante Para essa história Mas em nenhum momento Eu senti Que estava arrastado Eu acho que O tempo O roteirista Soube trabalhar Um plot Bem pequeno Um enredo Sem muita Sem muita Sem muita profundidade Mas Muito bem É divertido É divertido Ver essas Essas sequências Intermináveis Tem inclusive Um diálogo Do Raio Negro Aqui com o Bruce Wayne Bem interessante Que me lembrou Justiça Jovem A terceira temporada Que eu vi recentemente Também Também tem uma briga Entre os dois personagens Enfim Esse é o vídeo Que eu queria fazer hoje Batman Mano Senegados E a Liga da Justiça Dark Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chate do Presto No Facebook Me sigam no Instagram No Robo Presto Gaudio Onde eu falo sobre filmes E séries Todos os dias Tem uma resenha nova Comentem aqui O que vocês acham Desses dois Desses dois títulos Compartilhem Que ajuda bastante Compartilhando E outras pessoas Vendo Essas revistas Vendo os vídeos E crescendo Cada vez mais O canal Tem o Fortaleza Quântica Se vocês gostam de podcast São eu e alguns amigos meus A gente começa a discutir Vários temas Diferentes De forma Até atemporal No sentido Que a gente não está Focando em coisas Necessariamente do momento Ou até aproveita Mas para ter uma discussão Muito maior No podcast Então Entra em qualquer Spotify O Anchorage Ou qualquer outro Agregador Procura por Fortaleza Quântica Que vocês vão encontrar Mais uma coisa É o link da Amazon Essas revistas Eu comprei pela Amazon Então Qualquer compra Pela Amazon Ajuda muito o canal A sempre Trazer coisas novas Trazer outros títulos Trazer outras revistas E eu estou tentando Buscar coisas Um pouco diferentes Embora continue com heróis Eu vou diminuir Um pouco os heróis Para outras Para outros voos Um pouco diferentes É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Até mais E bons quadrinhos